Claro, jogar é muito bom, mas a premiação top de qualidade é melhor ainda, né? Olha lá, agora vem a Pelézinha, olha aí. Bonecão. Mas agora é uma linda, hein, cara? O Scope é um jogador muito forte, vamos ficar de olho, é mexicano. Mas está enfrentando um dos monstros aí do MK Mundial. Vamos que vamos, então. Segunda luta aqui da Liga Latina para vocês. Para você que chegou agora, pai, bom domingo para você. Parabéns, mas agora é a hora do aço, meu querido. Vamos que vamos. Olha lá, o Scope começou muito bem, acertando os botões ali de forma inteligente e se arriscando bastante, né, para cima do Scope o Proc. Já caçou suas barras e agora tem que se ligar. Agora é bom, olha. Ele vai fazendo o seu futebol, já faz a giroleta, leva para passear. Trabalha lá, manteiguinho, ó. Bem puro. Comeando agora, esse Wave 10, já vai se movimentando muito bem. O anti-air agora é muito forte. E com o de cross. Aproveite. O mexicano agora é muito paciente, não quer errar. Consegue ali a fogueira mais uma vez. Consegue a abertura, vai trabalhando, vai tentando confirmar. Veio agora o B2. O F3, sensacional. Olha só o mexicano fazendo o primeiro round para cima dele, Speed, olha aí. É por isso que eu falo a importância da confiança. Ele está indo para cima, se arriscando, mas assim, acreditando no jogo dele, Buiu. Não pode deixar se abalar, né? E quem está sentindo um pouco aí, pode ser que é o chileno. Está sentindo um pouco a pressão da gente. O chileno agora vai se recuperando na luta, vai jogando bem. O problema é de jogar contra o Fujikis, você não pode perder a vantagem de vida, né? Porque aí ele joga no tempo. Exatamente, ele vai jogar no tempo e ele sabe muito bem disso, então ele não quer perder a vantagem de vida e olha aqui, olha só. Vamos ver se ele tentou ali pegar. Será, Buiu? Olha só o mexicano aprontando para cima do Scorpion Proxy, ele vai para lá e para cá. Fazendo gameplay da Camelashka, mas agora vai tomar o Fatal Blown. Vai arrancar o absurdo. Lembrando que a Jack tem 950 de vida, vai gerar muito dano. Nha, deixa eu ver. Ficou na capa e é isso, olha só, cara. A conta do ShySpeed. Ele está fazendo um jogo bastante alegre, digamos assim, para justamente não ter como o Scorpion Proxy pegar o jogo dele, mas aí ele entregou, né? Aí ele está se concentrado. O chileno, o barífero supremo, joga muito. Ele se adaptando agora na luta, realmente o Scorpion ali... Vamos ver como é que ele responde mentalmente, né? Porque ele estava com a luta vencida. Justamente. Perdeu a oportunidade aí, agora tem que correr muito atrás. Olha a leitura. Agora a conversão do Scorpion Proxy é sensacional, provavelmente está muito morto. Está muito bem matado. E é 1x0 para o chileno, de virada. Mostrando aí uma boa mentalidade competitiva, né, cara? Soube se adaptar, Speed. É, a adaptação aí é uma dele, né? Nesse momento é a hora que, olha lá, já acabou um pouco a confiança, mas ainda assim ele se arrisca para tentar pegar ali no... Em algum botão, né? Em algum botão, né? No auto-stime ou no... Em alguma... Em alguma hora... Em alguma surpresa para cima do Fujin. Rapaz, agora o pulo errado ali do Scorpion. Tem que ir lá para trás. E a punição no F3 vai levar para passear, vamos ver. Clown. Prontamente quebrado. Mas é mesmo quebrado. O Scorpion Proxy agora vai tentando controlar a luta. Sempre tentando contestar, hein? O Fujin está tentando contestar tudo que a Jack Briggs está fazendo. Mas a vantagem de vida agora é do mexicano, ó. Ótimo. O Pé de Ferro é sensacional. A conversão é gostosa. O dano é otimizado. 277 doleta, põe no canto. O mexicano agora vai jogando um round muito forte. 32 segundos. A punição é sensacional. O que é isso? Trabalha muito forte o mexicano. Consegue de novo o primeiro round, ó. Que Jack Briggs é essa, meus amigos? Está jogando muito contra o Scorpion Proxy. Mas aí, ele... A questão é a adaptação. O Scorpion Proxy está começando a se defender um pouco melhor. E trabalhar melhor a distância também. Olha lá. O B2 em gobe. Agora a punição. O dano é bem interessante. Faz um anti-aéreo. Olha esquisito o mexicano, malandro. Está jogando uma luta muito forte, cara. O que está acontecendo aqui? O mexicano está dando jogo. Mas está dando muito jogo, cara. Está azedo. Está complicado. Ele está tentando ser o mais aleatório possível. Justamente se o Scorpion Proxy é o robô, né? Então, ele está tentando surpreender. Mas o Scorpion Proxy já está se ligando nisso. Está se defendendo direitinho. E vai ganhando espaço, ó. Agora vai tentar trabalhar esse round. Acabou errando ali o pulo de cross. E o pulo de cross. Mais uma vez, o mexicano vai gostando da luta, ó. Então cai no time. Não tem três. Mas agora a conversão é muito forte. Vamos acompanhar. O chileno agora provavelmente vai finalizar. E deixa tudo igual. Mais uma vez. Adaptando, né, cara? A cada round. É, quebrar ali não foi muito satisfatório. Já que ele está sem barra para começar o segundo round. Jack Griggs. Ela se arrisca. Então ela está sempre precisando ali das suas barras. E agora pega muito bem. O Scorpion Proxy não tem barra. E perdeu o combo. De luta, hein? A conexão é boa. Faz o punch. Vamos ver. Faz o D1 agora sensacional. É lá e cai. A luta muito equilibrada. É no detalhe. É no pixel. Mas agora o Scorpion Proxy tem a vantagem de vida. 60 segundos. E aí pega que eu quero ver, ó. Ih, rapaz. Está deixando os cofirmes passados. Ih, rapaz. O cofirmes não veio, mas pegou o turno, ó. Essa manteiguinha. Luta agora muito pegada. 46 segundos para lá e para cá. Mas aí caiu na frente do monstro. Vai tomar o dano ali caladinho. Tem fatal blow agora o jogador de Jack. E aí, Speed, é muito difícil, hein? É, agora ele vai ter que achar um botão aí. E achou o botão. Chama R1. Que botão, Casp? Que é dois botão para ele, ó. Vai fazer a conversão ali interessante. 65 de vida. Conversão interessante. Vai deixar agora na capa. 32 segundos. O push. E aí está finalizado tudo. Igual o cara. O mexicano joga muito, hein? Joga muito, Muiu. Está sendo uma decisão impressionante. Estou gostando muito da Jack Briggs dele. Ele está, como eu falei, ele está mudando o tempo inteiro o jogo. E o Scott Crocs não consegue fazer as leituras que ele costuma fazer. Então já devemos se arriscar também. Olha lá. Acabou de pegar no if. O rapaz da pelezinha do outro está clicando. Mas aí tomou a manteiguinha, ó. Vai tomar a conversão. Mudando. É otimizadaço, como sempre. O Scott Crocs agora na frente. Faz ali a punição. Provavelmente está muito bem matado. E agora round do chileiro. É, agora ele já perdeu um pouquinho a paciência, né? Ele está se arriscando já de forma um pouco mais inconsciente ali. E aí o Scott Crocs já começa a entender melhor, né? As maternas de jogo. Olha, qualquer... Quase que pé. Qualquer time que ele faz, o Scott Crocs já começou a defender. O Scott Crocs acaba não achando nada. O agarrão para trás. O chileiro agora vai agarrando o infinito. Percebeu. E agora vai se movimentando. Vai fazer aquela dancinha do cuginho, né, cara? Vai fazendo o passinho do caranguejo, ó. De lado, mas aí tomou o mata-cobra. Bota a Jack agora no jogo. O jumping é sensacional. Vem que vem, ó. Levando, mexendo, obrinho. E é o agarrão. Cadê o B2? Agora a conversão é interessante. Vamos acompanhar. O momento é tenso. Nossa senhora! Que... Que adiantamento, Speed. Incrível. É, ali foi um adiantamento de leitura também. Porque esse pulo da Jack Briggs, para você reagir quando está nas costas, é muito difícil. Então, literalmente, é um movimento adiantado que ele faz acreditando, lendo, praticamente está na cabeça do jogador Jack Briggs para poder fazer o movimento. Impressionante. É, rapaz. Então, é isso, ó. 2x1 aí para o Scorpion Prox, que joga muito, não tem jeito. O cara é brabo, hein? Gostei bastante da Jack Briggs dele. Eu já tinha visto jogar, mas jogar contra o Scorpion Prox é sempre algo diferente, né? É uma situação... É uma situação... Sempre que você vai, você se coloca em risco. E ele não tinha medo disso, não, viu, Buiu? Ele usava os seus botões para chegar com ferocidade e o Scorpion Prox aí conseguiu, né, ter essa vantagem, mas sofrendo um pouco. É, rapaz, não é isso. Então, tá aí para vocês, então, 2x1. O cara joga muito, não tem jeito. E vamos que vamos, hein? Cara, mas assim, é importante salientar também o adiantamento e a leitura dele, né, Speed? Ah, com certeza, cara. É um jogador aí que a gente tem que ficar de olho até para o Mortal Kombat 1 que está para chegar. Ele está chegando muito forte, né? Mostrando resultados aí coerentes, né, com o jogo dele. A Jack Briggs dele aí é uma Jack Briggs muito forte, né? Que não tem medo de ação. Por ser assim a gente pode dizer, ele aperta bastante botão, se arrisca mesmo. Enquanto um jogador que faz grandes leituras, se você não se arriscar, você praticamente entrega o seu jogo para ele, né? Que é o caso do Scorpion Prox. Então, ele está tendo que, a cada momento, fazer uma movimentação diferente, se arriscar mesmo para não deixar o Scorpion Prox pegar o jogo dele quanto mais o tempo passar. E olha só, eu estou aqui com o Scorpion Prox, um dos maiores jogadores de Mortal Kombat do mundo. Ele acabou de sair daí, buscando em terceiro lugar e agora está aqui na Liga Latina. Scorpion Prox, como foi essa partida? Foi muito difícil, porque no princípio não pode adaptar muito bem ao seu estilo. Mas eu já conhecia um pouco a Scorpion e aí foi a da parte. Eu, o lutador mexicano, estava num grande nível, era muito bom. Sim, eu o conozco desde hace tempo e sei que ele tem um bom nível. De hecho, ele ganou a Sonic Box em um torneio. E essa match do Fujim contra Jack Briggs é favorável para você? Eu creio que é favorável para o Fujim, porque tem o melhor neutro para o Back 2, tem o melhor rango. A parte, eu posso bagnacear com o Waze, Waze, Waze. E Jack, esse bici que pode chegar cerca de pouco. Perfeito, muito obrigado. Boa sorte. É isso aí. Então, pessoal, aqui está o Scorpion Prox com poucas palavras, mas muita concentração. E você viu que ele se adaptou muito bem nessa partida. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. E aí